Foram tantas indiretas Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração Quem olhava de um jeito Mas se controlava Eu sabia que vazia o seu coração estava Dividimos confidências E até alguns segredos Descrivi o seu coração Na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre Guardei E agora feito um filme O passado assisto Quando bate a saudade Quase não resisto Mesmo estando longe Muitas vezes Cala minha dor Mesmo sendo amigo Quase me chamou de amor Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei Mas todos os abraços que eu ganhei Que eu ganhei De alguma forma pra sempre Guardei Eu perdi a chance de ser feliz